Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luscarlo Zagner, eu peço por favor o seu like nesse vídeo e a sua inscrição também. Hoje iremos mostrar como dar tela azul em qualquer versão do Windows que tenha o PowerShell. Se tiver o PowerShell, que eu vou explicar aqui como é que funciona, vai dar pra eu fazer esse esqueminha aqui, beleza? Antes de tudo, então, por favor, deixe seu like, vamos chegar aí a mais de mil likes nesse vídeo, eu acredito em vocês, e se inscreva no canal no botão vermelho em inscrever-se. Tem muita gente que tá inscrito no canal e não ativou o sininho, ativem também, beleza? Esse foi mais um vídeo sugerido lá no meu Instagram, que é luisagnerclaro, tá aparecendo na tela caso vocês queiram me seguir e me dar sugestões lá, beleza? Pode me seguir lá que eu leio todos os comentários possíveis, todos os mensagens que vocês mandam por lá, beleza? Também no comento aqui que a gente vai fortalecer. Bom, pessoal, pra vocês fazerem isso, eu vou fazer aqui no Windows 7, mas funciona em qualquer outra versão do Windows. Obviamente tem a interface gráfica e todas as coisas. Se você vir aqui, no caso, na gerência do seu próprio Windows e achar o programa PowerShell, que é como se fosse um CMD, mas ele é feito em .net, se eu não me engano, .net, né, como a gente fala, ele dá pra você fazer coisas diferenciadas aqui, querendo ou não. Tem algumas outras coisas diferenciadas que você consegue fazer aqui dentro do PowerShell. Você vai vir aqui no PowerShell, vai dar o botão direito e vai executar como administrador. Como a maioria dos Windows, eles somente pedem ali um sim ou um não, né, no caso você vai poder fazer a brincadeira assim que você conseguir executar o mesmo. Você vai digitar o seguinte, esse comando que eu tô colocando aí na tela, no caso eu estou digitando, vocês podem depois parar o vídeo e conseguir digitar no seu computador também, né. Eu tô aqui com um teclado que não é brasileiro, aí fica bem complicado digitar os negócios, mas tudo bem. A gente digitou essa linha de comando aqui dentro do PowerShell e se a gente for dar um Enter, pronto, a gente já tem a tela azul no nosso Windows. Sim, meus amigos, é simples desse jeito. O Windows é bem... O Windows é estranho. Tem algumas coisas que realmente, durante o tempo, não foram consertadas. Uma coisa é essa do PowerShell. Se você fizer isso e você forçar o encerramento do processo, você vai bugar a situação e ele vai dar a tela azul. Fiquem tranquilos que ele não vai destruir seu PC, não vai porromper, ele só vai dar uma tela azul. Então, se vocês quiserem trollar alguém com isso, vocês vão poder fazer. E é bem interessante, se você for ver. Existem outras formas de você fazer essa trollagem. Vocês podem fazer um programa no qual esse programa executa essa linha de código no PowerShell. É uma dica que eu dou aí pra vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like. É um vídeo bem rapidinho. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, no Instagram, é claro, beleza? Um abraço pra vocês, tamo junto e é nóis!